Olá, gente, tudo bom? Do sonho para a realidade. Pode vir que aqui tudo é verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Santos. Tem um canal aqui no YouTube, Edmilson Santos. Sou novato aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixem seu comentário, compartilhem para me ajudar nessa minha nova caminhada. Primeiramente, agradeço a Deus e depois a cada um de vocês que me ajudem nessa minha caminhada hoje. A esposa está em trabalho, eu estou em casa hoje. Eu vou dar uma ajuda a ela lavando as roupas. Estou separei as roupas aqui para poder lavar, ajudar ela a nos afazeres de casa. Eu vou mostrar a vocês aqui. Essa roupa aqui, como vocês podem ver, está vendo? Já separei as roupas de cor. Essas aqui são as roupas de cor, para não misturar com as roupas brancas. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Aqui são as roupas de cor. Está vendo? Não tem muita, muita não. Aí eu vou estar mostrando a vocês, né? Aí eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, me dê essa ajudinha, esse apoio, né? Eu vou saber retribuir da mesma forma, né? E que Deus abençoe cada um nesse momento que estiver assistindo esse vídeo. Que Deus dê uma chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês e de seus familiares. É isso aí. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhem meu vídeo. Vou ficar bastante feliz. Agora, gente, eu vou mostrar a vocês. Já coloquei a roupa para bater, né? No tanquinho. Aí eu vou mostrar aqui a vocês, né? Aqui, ó. Aqui é a área de serviço aí, ó. E aí E aí E aí E aí Agora vocês podem ver, já coloquei a roupa pra bater no tanquinho, né? Aí eu peço a vocês que se inscrevam, deixem o comentário, compartilhem bastante Aí vocês vão me ajudar nessa minha nova caminhada aqui no YouTube E desde já agradeço a cada um de vocês de coração mesmo Até o próximo vídeo, rapaziada Fica com Deus Fica com Deus